Aqui na rua Comendador Wetterer 1033, você encontra Cardoso Pai Automóveis. Presta bastante atenção, quero falar pra você. Aqui você tem excelente atendimento, você tem carros revisados, com procedência e o melhor preço, as melhores taxas de financiamento você encontra aqui. Então, se prepara, porque agora eu tenho quatro ofertas pra você. Aliás, a primeira já tá na sua tela. É esse belíssimo Palio Atrativ 2013, um carro completo e o preço dele tá sensacional. Entrada e mensais de apenas R$ 799. Agora, carro econômico, é esse outro Palio Economy. Esse é 2014, super novo, cheira a carro novo. Sem entrada, amigão, zero de entrada e mensais de R$ 799. Agora, olha esse Fox, 2009, o mais novo da cidade. Sem entrada, olha que facilidade, e mensais de apenas R$ 699. E você procura um Uno, olha só esse Uno Vivace. 2011, sem entrada e mensais, de apenas R$ 745. E outras ofertas, só aqui na Cardoso Pai Automóveis, na 1033, da Comendador Wetterer. O telefone é fácil pra você ligar, 3233-6600. Eu vou repetir, 3233-6600. É Cardoso Pai pra você. O telefone é fácil pra você ligar, 3233-6600. O telefone é fácil pra você ligar, 3233-6600. O telefone é fácil pra você ligar, 3233-6600. O telefone é fácil pra você ligar, 3233-6600.